Olha, você tem boas ideias na área da cultura? Fica ligado porque estão abertas inscrições para projetos culturais que possam receber incentivos da lei de incentivo à cultura. A verba deste ano na Prefeitura de Sorocaba é de mais de 800 mil reais. Repórter Basílio Magno, está ao vivo com a gente na região central. Conta detalhes deste programa para a gente. Boa tarde. Pois não, Barazal. Mais uma vez, boa tarde. Estou aqui na Praça Mailais. Vamos falar com o André Mascarenhas, ele que é chefe de divisão do patrimônio cultural histórico da Secretaria Municipal de Cultura. André, primeiro, a LINC, Lei de Incentivo à Cultura 2019, está chegando aí com vários projetos. Fala um pouquinho desse edital que foi lançado. Boa tarde. Boa tarde. A LINC foi lançada há mais de 20 anos na cidade de Sorocaba e todos os anos a gente abre um edital para patrocinar, por parte da Prefeitura, projetos culturais na cidade. O Barazal falou que quem tiver uma ideia interessante pode se inscrever. Dá um exemplo aí. Exatamente. Por exemplo, a pessoa que tem um livro e quer lançar esse livro, ela pode pleitear a verba, 100% da verba, para lançar o livro. A pessoa tem um grupo de dança, por exemplo, quer fazer um espetáculo de dança pela cidade de Sorocaba. Pode também pleitear a verba para realizar esse espetáculo de dança. Aí a Secretaria de Cultura, através de uma verba, vai financiar, vai ajudar com o dinheiro. Exatamente. Daí a gente abriu o edital agora, 810 mil reais e está correndo as inscrições para projetos que queiram pleitear a verba. Esse é o valor total da verba? Isso, exatamente. O valor total da verba para todas as áreas previstas na lei. E quem quiser participar, o que é que tem que fazer? É só... Você deu o exemplo aí do espetáculo de dança, né? Do livro também. Mas tem outros projetos aí infinitos. Exatamente. Pode ser projetos de música, projetos de patrimônio histórico, letras, enfim, várias outras áreas. E a pessoa precisa acessar o site da Secretaria da Cultura e lá tem o edital com todos os pormenores da inscrição. A inscrição é totalmente online. Agora, qual o critério avaliado aí para escolher esses projetos? Todos os projetos inscritos passam tanto pela avaliação documental e também pela avaliação técnica. A avaliação técnica vem principalmente a parte, a relevância cultural do projeto na cidade de Sorocaba, o currículo desenvolvidos, enfim, orçamentos, execuibilidade, cronograma do projeto, toda essa parte. A inscrição vai até quando? A inscrição vai até dia 3 de julho, às 23h59, pelo site indicado lá na Secretaria da Cultura. Tá certo. E o projeto que ganhar, André, fala para mim, ele vai ser anunciado, a pessoa vai ficar sabendo através do site. Como é que vai começar a divulgar os projetos que foram contemplados? Isso, os projetos são pré-selecionados, aí sai uma publicação no jornal do município e a pessoa é convocada a fazer a habilitação documental. Ela traz toda a documentação dela, a documentação está no certo, daí o projeto é contemplado. E aí ela recebe 100% da verba solicitada. O resultado sai ainda esse ano? Isso, sai ainda esse ano. Eu acredito que dentro de... Acabando as inscrições, uns dois meses, mais ou menos. Acerto, muito obrigado, viu, pela participação. Fazer uma brincadeirinha aqui, claro. Barazal, vamos montar uma dupla sertaneja e se inscrever, Barazal. O que você acha? Para cantar na praça? Já estou numa praça aqui, olha só. Sentado na praça. Vamos lançar o Barabaza? Barabaza, já pensou? Pois é. Quem sabe? Falou, Brasil. Um abraço. Falou. Um abraço, Barazal. Vamos lançar esse Barabaza aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.